Olá, boa noite. Confira as notícias desta quinta, 7 de fevereiro. Chuva na capital deixa sistema das delegacias de campos fora do ar por 9 horas. Substituindo a rádio continental, Folha FM entrará no ar no mês de março com modernos recursos de transmissão. E em nosso espaço de entrevistas, vamos receber a subsecretária de Receita da Secretaria de Fazenda, Lívia Cavalcante, falando sobre os 15% de desconto para quem pagar o IPTU 2019 em cota única até domingo. Tudo isso e muito mais, agora, Folha 1. As fortes chuvas que atingem a cidade do Rio de Janeiro deixaram as duas delegacias de campos sem sistema por 9 horas. O serviço que interliga as DP's do Estado voltou a funcionar por volta das 10 da manhã de hoje. De acordo com o delegado titular da 134 DP, Bruno Cleuder, a paralisação do sistema aconteceu desde o início da madrugada e, neste período, os atendimentos foram realizados no balcão das unidades. O delegado explicou também que a falha não prejudicou o andamento das ocorrências. E falando em delegacia, a Prefeitura de Campos irá reformar a 146 DP em Guarulhos. O anúncio foi feito pelo prefeito Rafael Diniz em vídeo postado na página oficial da Prefeitura no Facebook. De acordo com o procurador-geral da Prefeitura, José Paes Neto, que estava junto do prefeito, a decisão faz parte de um acordo com a Justiça do Trabalho para sanar uma dívida que foi deixada por administrações anteriores. A Câmara de São João da Barra promoveu uma sessão extraordinária hoje cedo para apreciar seis projetos de lei de autoria do Executivo. Entre os projetos aprovados, dois foram para a abertura de crédito adicional especial por excesso de arrecadação. Além desses, a Casa aprovou um projeto para instituir o regime diferenciado de trabalho para os servidores das unidades mistas de saúde, as UMS 24 horas, que realizam atendimento de urgência e emergência. Uma gráfica foi arrombada e furtada na madrugada desta quinta-feira na rua Carlos de Lacerda, no centro de Campos. De acordo com o proprietário do estabelecimento, Josias Silva, o prejuízo passa de R$ 10 mil. No local, policiais militares verificaram que o furto aconteceu após os assaltantes entrarem no estacionamento que funciona ao lado da gráfica e arrombarem a porta dos fundos. Até o momento, não há informações sobre os suspeitos do crime. O caso foi registrado na 134DP, onde será investigado. E hoje, Campos ainda repercutia o bom trabalho dos profissionais da 134, que recuperaram instrumentos roubados na sede da ONG Orquestrando a Vida, no mês passado. No final da tarde de ontem, o delegado Bruno Kleuler visitou o projeto social para fazer a devolução dos equipamentos. O presidente da entidade, Maestro John Willian, deixou uma mensagem de agradecimento aos policiais e à comunidade que torceu muito para um final feliz nessa história. Eu me encontro muito emocionado nesse momento em que a família Orquestrando a Vida está reunida. Todos agradecendo a Deus, em primeiro lugar, e a tantas pessoas que nos foram úteis e são úteis ao nosso projeto. Gostaria de agradecer muito à nossa Polícia Civil, ao delegado Bruno Kleuler, que toda a sua equipe de investigadores estiveram juntos ao Orquestrando a Vida em todos os momentos, à mídia em geral, à imprensa em geral, aos amigos, às centenas e centenas de amigos que debruçaram o seu tempo ali na rede social, distribuindo com outros amigos, contribuindo para esse momento tão difícil da Orquestrando a Vida, e dizer que a gente conta com vocês, que todo o dinheiro depositado na vaquinha e também na conta da ONG, com certeza, ele vai estar sendo útil aqui no prédio, na recomposição da sede que foi destruída, que foi abalada as suas portas, as suas janelas e para a segurança da própria ONG. Muito obrigado, comunidade, continue apoiando. Muitos outros precisam ser alcançados através da Orquestrando a Vida. É verdade. Por meio de suas contas no Instagram e no Twitter, o governador Wilson Witzel elogiou a ação da Polícia Civil. Ele destacou que a recuperação dos instrumentos vai possibilitar às centenas de crianças e adolescentes a chance de voltar a aprender música gratuitamente. Estamos vendo, então, as postagens que o governador fez ontem, quando tomou conhecimento dessa importante conquista da polícia. E já começou a contagem regressiva para uma das maiores novidades da radiodifusão de campos nos últimos tempos. A Rádio Continental, que durante décadas prestou bons serviços à cidade e à região, com sua programação em AM, dará lugar à Folha FM. As transmissões começam a partir de março. Atualmente, prossegue a fase de transmissões em FM no dial 98.3 MHz em caráter experimental. Vimos, inclusive, a montagem da torre que aconteceu ano passado. Você acompanhou aqui em nosso telejornal. E, seguramente, nas próximas semanas, você vai acompanhar os últimos testes e, é claro, o dia da estreia dessa novidade que o Grupo Folha de Comunicação traz para campos e região nesse comecinho de 2019. A Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde iniciou na última segunda-feira, no Centro de Saúde, o cadastro para pacientes acamados que necessitarem da imunização contra a gripe em domicílio. A campanha de vacinação vai começar em abril. De acordo com a assessora-chefe da Vigilância, Roberta Lastorina, os familiares dos pacientes já podem procurar pelo setor da Vigilância em Saúde de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas, para fazer esse agendamento. Vale lembrar que, em 2018, foram imunizadas mais de 117 mil pessoas contra a gripe aqui em Campos. E hoje, choveu um pouquinho. Ainda bem que não choveu na mesma intensidade que na capital, que foi devastada por aquela chuva terrível com vários mortos, infelizmente. Vamos saber como fica o tempo aqui em Campos amanhã, na Previsão. Em Campos, nesta sexta-feira, sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado com 80% de possibilidade de chuva a qualquer hora. A máxima será de 29 e a mínima de 20 graus. Bom, rápido intervalo. Daqui a pouco tem o nosso espaço de entrevistas. Hoje nós vamos receber aqui no estúdio a subsecretária de Receita da Secretaria de Fazenda, Lívia Cavalcante, que veio nos falar sobre os benefícios, as vantagens dos 15% de desconto para quem pagar o IPTU 2019 em cota única até domingo. Ela também explica o novo valor de desconto, que vale até o dia 10 de março, que é de 10% e a possibilidade de pagar o imposto em 10 prestações no dia 10 de cada mês, a contar do dia 10 de março. Ela vai esclarecer várias dúvidas e o nosso encontro é daqui a dois minutinhos. Até já.